Alegria e paz a você, meu irmão, minha irmã, mais uma vez aqui estamos, mais um dia, pela graça de Deus queremos refletir a palavra de Jesus, palavra divina, esse mês de agosto está começando e nós queremos levá-lo avante com a luz da palavra de Deus, hoje do Evangelho de Mateus capítulo 15, de 21 a 28, vamos prestar atenção nessa narrativa tão bonita do Evangelho, comovente até, Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia, eis que uma mulher, cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar, Senhor filho de Davi, tem piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio, mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma, então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram, manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós, Jesus respondeu, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, mas a mulher aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar, Senhor socorre-me, Jesus lhe disse, não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos, a mulher insistiu, é verdade Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos, diante disso Jesus lhe disse, mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres, e desde aquele momento sua filha ficou curada, palavra da salvação. Nessa narrativa transparece algo muito bonito, uma fé viva e verdadeira desta mulher, o evangelho mostra Jesus que vai fora do seu país, numa região de pagãos, que não acreditavam em Deus, era a chamada Cananeia, essa região, e essa mulher da terra de Canaã, daí Cananeia, ela chega até Jesus, os judeus não gostavam de se aproximar dos pagãos, mas com a filha doente, ela cria coragem e faz esse gesto ousado de chegar perto de Jesus e pede a ele, mas Jesus, seguindo aquele costume dos rabinos, dos mestres de Israel, ele diz, olha, eu vim primeiro atender os de casa e não os estrangeiros de fora e ainda mais pagãos, mas eu acho que Jesus estava testando a fé daquela mulher, então ela diz, olha, o senhor está certo, é assim mesmo, porém os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa, porque os judeus costumavam chamar os pagãos de cães e Jesus usou um ditado duro deles, não convém tirar o pão dos filhos para dar aos cães e a mulher ao invés de ficar brava e começar a xingar Jesus, ela diz, o senhor tem razão, a mentalidade é esta, a mentalidade do seu povo, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Jesus ficou muito comovido com a humildade, a fé desta mulher, a sinceridade do seu coração e a única pessoa no evangelho que Jesus diz, olha, vai, seja feito do jeito que você quer e a filha dela ficou curada. Quer dizer, de longe Jesus curou essa filha dessa mulher em atenção à mulher que demonstrou uma fé tão profunda e humilde em Jesus. Então, por que a comunidade promitiva guardou essa narração, essa narrativa do evangelho? Para mostrar que a nossa fé em Jesus deve ser firme, humilde e insistente em nossos pedidos. Então, que essa mulher sirva de exemplo para nós, principalmente nos momentos difíceis, de desânimo, quando às vezes mesmo num lugar que você vai, você não é muito bem acolhido, onde você vai buscar conforto, mas saiba que Jesus sempre te acolherá com esse amor, com esse carinho que ele teve, para com essa mulher, curando-lhe a filha. Que o Senhor conforte o seu coração, te dê ânimo, te dê coragem e te dê, sobretudo, aquela convicção de que ele está com você, ele não te abandona, ele está bem perto de você, em especial quando você está num apuro, como essa mulher do evangelho. Que o Senhor te abençoe, te guarde, volte para ti a sua face e te dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.